Conheça o BMW 430i Cabrio M Sport A capota retrátil de lona pode ser aberta em até 10 segundos com o carro em velocidade máxima de até 50 km por hora Tem arcos de proteção para capotamento e conta com isolamento de calor Produzido na fábrica da BMW em Regenburg, na Alemanha, o 430i Cabrio M Sport tem um motor 2.0 litros de 4 cilindros com 258 cavalos de potência, 400 Nm de torque e aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 6,2 segundos Em tecnologia, a nova versão tem sistema de som Surround Herman Cardo com 16 alto-falantes e 464 watts de potência E acompanha o BMW Connect Drive Assistente que fornece uma série de serviços ao motorista e ao passageiro E permite usufruir de funcionalidades exclusivas, como chamada de Emergência Inteligente BMW Teleservice por meio do novo aplicativo My BMW Ainda no quesito tecnologia, ele conta com o Digital Key, uma chave digital que substitui a chave física E permite trancar, destrancar e ligar o veículo por meio do celular Alguns dos mais avançados sistemas de condução semiautônomos da BMW também acompanham o lançamento Com destaque para o Driving Assistant Professional, que permite a direção inteligente em situações de congestionamento Trânsito lento ou viagem longa O Parking Assistant Plus, sistema que mede os espaços para estacionar E o BMW Live Cockpit Professional, que oferece ao usuário informações e monitoramento da condução Por intermédio de duas telas com display digital de 12,3 e o eDrive de 10,25 E requisitos técnicos para opções operacionais via controle de voz Os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e os faróis Full LED Os faróis de neblina em LED e o assistente de farol alto completam o conjunto Ele tem preço sugerido de R$ 460.950 E aí E aí E aí